A ideia é levar informação à população em geral sobre a AIDS, apresentando dados sobre a diminuição da discriminação e do preconceito. A ação é promovida pela Federação Internacional de Estudantes de Medicina. É uma campanha que é feita no mundo inteiro também, que o nome é Candlelight Memorial Day, e ela visa conscientizar as pessoas. Como essas vítimas, por exemplo, como é passada a AIDS de uma pessoa para outra, que é só pelo contato sexual, não é por outras vias, para tirar esses estigmas e diminuir o preconceito. A campanha acontece simultaneamente em mais de 100 países. Foram entregues panfletos com informações sobre a AIDS e o local onde pode ser feito o teste de HIV na cidade. Junto com os panfletos, foram distribuídos preservativos.